Música Você com essa mania sensual De sentir e me olhar Você com esse seu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Hoje está fazendo um ano e meio, amor Que eu estive por aqui Desconfiada, sem jeito e quase calada Quando fui recebida e desejada por você Nunca como eu poderia esquecer Ai, 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 não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando É que hoje está fazendo um ano e meio, amor Que eu estive por aqui Desconfiada, sem jeito e quase calada Quando fui recebida e desejada por você Nunca como eu poderia esquecer Ai, 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 não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Então assim eu acabo me entregando